As cotações do açúcar têm oscilado bastante nos últimos dias. Por um lado, observamos queda nos preços internos diante da maior procura. Por outro lado, alta no cenário internacional devido a preocupações com a produção brasileira e indiana. Nesta semana, a consultoria Headpoint Global Markets atualizou as projeções para a safra de cana, açúcar e etanol no centro-sul, que é a maior região produtora. E quem está conectada com a gente para comentar esse mercado é analista de açúcar e etanol da Headpoint, Lívia Koda. Lívia, boa noite, seja bem-vinda. Boa noite, é um prazer estar aqui em nós. Prazer é todo nosso. Lívia, primeiro quero te ouvir em relação ao que se espera da safra 23-24, que está prestes a se encerrar. Os últimos dados do Centro de Tecnologia Canavieira sugerem que a maior região produtora, o Centro-Sul, pode atingir mais de 655 milhões de toneladas de cana nesta temporada. Esse número deve se confirmar? E qual é a capacidade de processamento dessa produção? Quais devem ser os efeitos sobre os preços do açúcar e etanol? Então, o CPC trouxe pra gente o valor da produtividade da cana, né, que foi e tem se mantido no patamar mais elevado, o IPT 7.7, que é um recorde aí pro momento da safra, que a gente tem visto. E aí a estimativa aqui da Headpoint é que o Centro-Sul vá, sim, chegar nesses 655 milhões de toneladas de cana. Por quê? Porque tivemos uma entre-safra mais seca, que deu mais força pra que as usinas continuassem a moagem, continuassem com um ritmo mais forte de moagem do que o usual pra esse período. E agora, março também tem se provado um pouco mais seco, média, e pode aí impulsionar, sim, que a gente não tenha tanta cana sendo deixada pra safra 24-25, e que tudo da safra 23-24 ainda vá ser moído. Então, chegando a 650 até o final de março. Não significa que as usinas estariam começando antecipadamente a safra 24-25, mas sim que elas estão moendo toda a disponibilidade de cana desta safra. Perfeito. E quais devem ser os efeitos nos preços do açúcar e do etanol? Então, como nós tivemos uma super safra, uma safra record, em termos de volume de cana, esse volume de março proporcionou tanto um aumento na quantidade de açúcar e de etanol. Apesar de a gente ter visto um mix mais açucarado, as usinas destinando mais produto para açúcar, a produção residual de etanol, mesmo assim, ainda trouxe pra gente uma produção bastante confortável, deixando os estoques de etanol bastante confortáveis. Então, em termos de preços do etanol, a gente não vê uma recuperação tão cedo desses preços, apesar de uma melhora aí nos últimos meses, ainda prevemos que o estoque de passagem vai ser mais elevado do que o usual, deixando essa pressão aí baixíssima nos preços do etanol. Em termos do açúcar, a gente tem todo o contexto internacional, traz um aperto um pouco maior em termos de trade flow, de fluxos comerciais e balanço global. Apesar aí de a gente estar num momento um pouco mais confortável, por conta de toda essa disponibilidade de açúcar brasileiro, a gente visse acima das médias históricas para os contratos, tanto que venceu março também para maio. Então, apesar do maio ter sofrido algumas correções, por conta dessa expectativa de alta disponibilidade no centro-sul e em algumas regiões do que se estava antecipando na Índia, na Tailândia, a gente tem, sim, preços sustentados no açúcar acima de 20 centos, que a gente tem visto até uma recuperação no dia de hoje, que é acima da média histórica, que se afastando um pouco dos 28, 25 centos que a gente viu no começo e final do ano passado. Perfeito. Lívia, embora haja otimismo de que a região centro-sul possa ultrapassar a marca de 650 milhões de toneladas até o final dessa temporada, a preocupações crescentes em relação às perspectivas para 24, 25. Poderia nos dizer quais são essas preocupações e os possíveis impactos? Sim, sim. Então, como eu disse, período de intressafra que a gente teve um clima mais seco que foi positivo para a moagem no final de 23, 24, esse clima mais seco, ele também... Isso porque ele interfere no desenvolvimento da cana para a safra 24, 25. Isso significa que o período de desenvolvimento da cana que começa mais intenso, necessidade de água em outubro, apesar de nós termos sido ok em termos de chuvas, a gente teve um período bastante seco entre dezembro e janeiro, que é uma janela bastante importante no desenvolvimento da cana. Então, lógico que a gente ainda não está tão pessimista e reverendo os nossos para abaixo de 600 milhões de toneladas, mesmo porque as chuvas foram esparsas e cada região foi afetada de uma forma diferente. Então, quanto, por exemplo, Ribeirão Preto teve chuva abaixo da média histórica, a gente tem outras regiões como São José do Rio Preto, Araçatuba, que tiveram chuvas próximas da média histórica, então que isso pode dar uma segurada no número de cana. Lógico que nós já estamos pessimistas em relação à safra, à super safra que nós estamos tendo em 23, 24, porque nós não acreditamos numa manutenção desse TCH recorde, a gente acredita em pelo menos 6 a 7% de correção na produtividade da cana, levando, então, o Centro-Sul a mais ou menos 615 milhões de toneladas em 24, 25, que seria uma redução de quase 40 milhões de toneladas em relação a essa safra. Mas note que não é uma quebra de safra, não é uma safra que vai ser próxima nem em maneira ao que nós consideramos uma quebra no Centro-Sul, que seria por volta de 520, 540 milhões de toneladas. Mas não, nós estamos falando em números acima de 600 milhões de toneladas e se tivermos ainda um clima seco e, de fato, se provar que a cana de Ribeirão Preto e outras regiões vão trazer o número para baixo, vai ser ainda muito próxima de 600 milhões de toneladas de cana. Perfeito. Eu conversei com a consultora da Headpoint Global Markets, Lívia Koda. Lívia, muito obrigado. Uma boa noite para você e seja sempre bem-vinda aqui no R&M. Eu que agradeço.